Estão em greve cerca de três dezenas de funcionários da Cofli, uma empresa de limpeza industrial. Os trabalhadores, atualmente a exercer funções na fábrica de pneus Mabor Continental, em Lousado, Famalicão, concentraram-se à porta da empresa e exigem aumentos de salários e melhores condições de trabalho. Os funcionários dizem que não são aumentados há seis anos, pedem uma atualização de um euro por dia, com retroativos desde abril. A paralisação pode repetir-se caso as reivindicações não sejam atendidas. A paralisação pode repetir-se caso as reivindicações não sejam atendidas.